Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, loja Espaço Pesca feita de pescador pra pescador. Hoje, novidade pra vocês da Dyson, tá pessoal? Molinete com baixíssimo custo e alta performance e qualidade, modelos 1000, 2000 e 3000. Tô falando do Midori X, molinete lançamento aí da Dyson, vocês vão gostar demais. Vou trazer ele na bancada pra mostrar os detalhes dele pra vocês, mas a princípio eu quero primeiramente passar um vídeo aí promocional da própria Dyson, que tá muito bem, bacana e muito explicado. Depois eu volto na bancada pra mostrar um pouco mais de detalhe e da minha opinião, eu já usei bastante. Vocês vão gostar demais da conta. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Versão 1000, 2000 e 3000. Deixa eu abrir pra vocês, pra vocês verem como que é que ela vem. Essa aqui é a versãozinha 1000. Olha que top! É top demais esse molinete. Demais, demais da conta. E a ratarracha aí normal, como qualquer molinete, né? Você pode trocar, inclusive, a manivela de lugar, tirar daqui e colocar pra cá, tá? Como qualquer molinete. Você recolhe com a mão direita, você faz isso, tá? Super leve, muito bacana, muito bonito. Seis mais um rolamento. O design dele é fantástico, todo verde pra combinar com o tradicional Midori mesmo, né? Tá. As características desse molinete, deixa eu passar pra vocês as características desse molinete. Ele tem seis mais um rolamento, tá? O corpo dele é grafite, velocidade de recolhimento cinco pra um pra um, freio dianteiro de quatro quilos, uma manivela com infinito anti-reverso, carretel em alumínio, sistema de rotor balanceado, peso, pesa 238 gramas, capacidade de linha 018, 300 metros, 020, 240 metros, 026, 153 metros. Todos eles vêm aí. Todos eles vão vir aí, tá? Com a vista expandida, que é tradicional, tem que vir mesmo, se você tiver alguma manutenção pra fazer alguma coisa. Vem a vista expandida e o menu, né? O índice com todas as peças. E vem com manual de garantia e tudo mais, e mais uma porrada de informação bacana. A DICE é super, super equivalente e caprichosa nesse sentido. Deixa eu mostrar também pra vocês o 2000. o 2000. As informações são as mesmas, tá? O que muda aí é o tamanho, do 1000 para o 3000, né? Vou botar até na ordem pra você, tá? 1000, 2000 e o 3000. 1000, 2000 e 3000. Deixa eu só dar uma olhada, conferir pra vocês, né? Eu já passo pra vocês se eles têm. O 3000 tem 6 kg de freio, o restante das informações são iguais, muda a capacidade de linha também. 6 rolamentos, o 2000 também é 4 kg, capacidade de linha do 2000, 020, 300 metros, 023, 220, 028, 157. O 3000 tem freio a mais, tem 6 kg, capacidade de linha 023, 300 metros, 028, 200, 033, 150 metros. Tá aí, essas belezuras pra você. Custo-benefício muitíssimo bom, muitíssimo bom. Já usei todos esses moniletos, eu usei bastante já. É um material muito bom, muito leve, muito resistente, pessoal. Você pega na mão, você percebe que é material de qualidade mesmo, tá? Qualidade bacana, de verdade. Muitíssimo, muitíssimo bom. Muito, 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 muito bom mesmo. Um net muito, muito bacana. O link pra você dar uma olhada com mais carinho, ver preço e poder também adquirir, tá aqui na descrição do vídeo. É só acessar. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Novidade, lançamento da Dyson. Midori X. Molinete top demais da Conta. Gostou do vídeo? Deixa aquele joinha pra gente. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.